Tu és a cura, Jesus. Tu és a cura. Tu podes todas as coisas, Jesus. Tem sido tão difícil dormir, tem sido tão fácil acordar. É o meu sofrimento que não quer acabar. Doze anos se passaram e eu continuo a sofrer. Meu dinheiro foi embora, só me resta você. Jesus de Nazaré, eu vou ao Teu encontro. Se eu apenas tocar em Tuas pés de Jesus, eu irei me curar. Vou romper com os meus medos, a multidão vou enfrentar. Nada vai me parar. Comecei a tremer quando Jesus perguntou quem foi que me tocou. Então me prostrei e disse fui eu. Eu estou curada, Jesus de Nazaré, eu vim ao Teu encontro. Se eu apenas tocar em Tuas pés de Jesus, eu sei, eu irei me curar. Vou romper com os meus medos. Vou romper com os meus medos, a multidão vou enfrentar. A multidão vou enfrentar. Nada vai me parar, nada vai me parar. 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 Nada vai me parar.